Vamos aplaudir mais uma vez Carlos Anderson, porque ele vai cantar mais uma aqui pra nós, para todo o Brasil. Vem cá, Carlos. Cante, Carlos Anderson. A sensação que todo mundo foi E você ficou pra trás E você olha ao seu redor e não enxerga nada Só o choro da madrugada Te faz companhia Até raiar o dia Até raiar o dia Sabe quando o sorriso já não pôde disfarçar A tristeza em seu olhar E você diz tá tudo bem, mas não tá nada bem Aí ri pra não chorar Aí ri pra não chorar Diz que logo vai passar E que tudo vai mudar Mas hoje vim aqui pra te dizer É tempo de sorrir, chega de sofrer O deserto não mata, é pra fortalecer Você tem que entender Quando passou no fogo eu estava ali E no fundo do poço eu zenei por ti E a tempestade eu mesmo acalmei Tua vida eu guardei Uma grande história Tem grandes desafios Foi no fundo do poço Que eu vi teu esforço É tempo de espera Filho, não desespera Filho, não desespera Não se abata nessa terra A vitória te espera Estou contigo nessa guerra Mas hoje vim aqui pra te dizer É tempo de sorrir, chega de sofrer O deserto não mata, é pra fortalecer Você tem que entender Quando passou no fogo eu estava ali E no fundo do poço eu zenei por ti E a tempestade eu mesmo acalmei Tua vida eu guardei Uma grande história Tem grandes desafios Foi no fundo do poço Que eu vi teu esforço É tempo de espera Filho, não desespera Não se abata nessa terra A vitória te espera Estou contigo nessa guerra Estou contigo nessa guerra Carlos Anderson Para todo o Brasil No programa Edelson Bona Na TV